É de fundamental importância a existência da Bissolar, porque você consegue dar voz a todas as demandas que às vezes não são escutadas do mercado. Hoje a Roy Miles é a segunda maior fabricante e microinversor do mundo. Hoje é uma empresa que trabalha no mercado brasileiro já desde 2018 e vem trabalhando para sempre entregar o melhor produto para o mercado brasileiro, para o mercado mundial a um preço justo. É uma das empresas mais premiadas no ramo de energia fotoltaica do mercado chinês e é a principal fabricante de microinversor da China. Hoje a empresa trabalha com alguns tipos de microinversor. Microinversor com a tecnologia de Wi-Fi integrado e a tecnologia de Wi-Fi de comunicação externa também. A Roy Miles é uma empresa que se preocupa com o cliente e hoje ela vem trabalhando cada vez mais para estar próximo ao integrador e próximo ao cliente final também. É de fundamental importância a existência da Bissolar, porque você consegue dar voz a todas as demandas que às vezes não são escutadas do mercado. A gente sabe que é um mercado que ele é novo, é um mercado que está passando por um processo de amadurecimento e a gente precisa ter órgãos que vão auxiliar nesse processo de amadurecimento. E fazer o papel de comunicação, tanto da parte das fabricantes, distribuidoras, integradoras, com a parte legislativa, judiciária do Brasil, extremamente importante para que a gente consiga afirmar que ao longo do percurso desse amadurecimento do mercado, a gente vá sempre seguindo pelo melhor caminho. Um grande exemplo é a inversão de fluxo que aconteceu no passado, continua acontecendo em Minas Gerais e que a Bissolar vem ativamente nos auxiliando, auxiliando o mercado para que a gente consiga resolver esse problema. A Bissolar tem feito eventos extremamente fundamentais para a geração de novos negócios. Esses eventos que a Bissolar tem feito tem trazido uma abrangência muito grande de negócios para o integrador, para os fabricantes e para os distribuidores. Então, a gente consegue fazer com que as pessoas que tenham vontade de trabalhar com outras partes, não só micro geração, mini geração, GD, GC, mercado livre, que as pessoas comecem a ver a energia fotovoltaica com um leque muito maior. E isso é extremamente interessante, porque você começa a ver outros pontos, outras possibilidades de onde ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso é fundamental para o integrador que quer ver uma carreira longinha no mercado.